Olá, Albano Martins Antunes, aos 84 anos de idade, enfrentou uma situação de saúde desafiadora que trouxe preocupações para a sua família e admiradores. Pai do renomado cantor Tónia Carreira, com 59 anos de idade, Albano, foi internado em urgência na Unidade de Internamento Médico-Cirúrgico do Hospital Garcia D'Orta, localizada na Almada. A razão para a sua hospitalização foi a presença de um tumor que necessitou intervenção cirúrgica. Felizmente, de acordo com fontes da revista TV Guia e fontes hospitalares, Albano Antunes recebeu alta hospitalar no dia 23 de outubro. Atualmente, encontra-se no conforto da sua casa, na Chaneca da Caparica, onde inicia o processo de recuperação. A cirurgia para a remoção do tumor, realizada dentro do esperado, trouxe alívio à família, uma vez que, dadas as suas avançadas 84 primaveras, a operação exigiu cuidados especiais. O período pós-operatório, embora gradual, tem sido marcado por progressos notáveis. A notícia do seu sucesso da intervenção cirúrgica trouxe um suspiro de alívio para os entes queridos admiradores de Albano Antunes, que desejam que o patriarca da família da carreira recupere completamente a sua saúde. Neste momento, a solidariedade e os votos de uma rápida recuperação são direcionados a Albano Antunes, demonstrando o amor e carinho que as pessoas têm por esse membro da família da carreira, que, ao lado do seu filho Tony, tem cativado o coração do muitos ao longo dos anos com o seu talento e música. Obrigada por assistir!